E como é que é isso aqui, tá gravando? Rapaz, eu não sei o que é que eu tenho que fazer aqui, que tela é essa aqui, e esse cara aqui, o cara tá me seguindo? Qual é o nome desse jogo? Among Us, que jogo engraçado rapaz, como é que é que é isso? Ó o preto parado aqui, eu não sei se eu vou conseguir jogar esse jogo aqui, ao ver se eu segui no prego, mas é uma porcaria rapaz, é uma porcaria, que jogo é esse? Você só tem que ficar andando, é o que? Fazendo task? Ah, deixa eu ver, use, aí aperta no vermelho, mas que porcaria, ao ver se eu segui, ao ver se eu segui, um negócio de jogo, um negócio de jogo não dá pra melhor rapaz, o preto, o preto morreu, aqui tem que escrever, ver, perguntar quem? Ok, tá, rapaz, o pessoal tá falando aqui, eu não tô entendendo nada, particularmente, eu também não sei quem é o cara que é o matador aí, é o que é o impostor? Então, eu não sei quem é o impostor, aí eu tenho que votar, beleza, eu vou votar no próprio cara que reportou, porque, eu não sei, eu posso até errar, vamos ver quem vai sair, é, o pessoal todo escapou, só eu que votei no tal de no branco, eu acho que, porque o cara, eu não sou detetive, mas eu acho que o cara, ele pode ter, aí, feito, matado, e depois, ele mesmo reportado, eu já cheguei a assistir alguns vídeos desse jogo, não entendi muito, mas eu estou tentando jogar aqui pra ver, eu não sei o que que tá acontecendo, o pessoal não tá conseguindo fazer ali, eu também não vou fazer, aqui eu tenho que passar o cartão, vamos lá, é, e o cartão foi assim, isso aqui é o que? ERB, EMERGENCIA, aí eu tenho que apertar aqui, e, mas é uma porcaria, é uma porcaria, quem, foi quem que fez esse jogo aqui? Aí aperta, é igual, eu vou aproveitar pra falar, vocês que não conhecem os produtos Jekiti, você pode estar aí comprando os produtos Jekiti, o perfume das estrelas, olha aí, o branco tava morto, o cara que eu votei, e agora? Eu acho que é o verde, mas vou ver aqui o que o pessoal vai falar, esse jogo é uma porcaria, ninguém sabe o que é, rapaz, o pessoal não sabe o que é, é uma porcaria esse jogo, eu não vou jogar mais esse jogo, ah, o pessoal não vai dar like não, ih, ih, sai fora, rapaz, esse jogo é uma porcaria, se o pessoal, só se o pessoal quiser, dê like aí, eu vou, olha aí, é uma porcaria esse jogo, ih, mas é uma porcaria, rapaz, eu vou, eu vou parar de gravar essa parada ali, se o pessoal quiser que eu continue gravando, o pessoal deixa o like aí, nos comentários aí, que aí eu volto, tá gravando essa porcaria, ih, 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 mas é uma porcaria, eu não vou jogar mais não, amor de hoje, essa é boa, eu não vou jogar, valeu galera, tô, ó, onde que tira isso aqui, ah, tô, tá bom.